Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei, eu sou Tiago Bruno, missionário, jornalista católico, aqui para o canal Católico de Verdade. Hoje é 11 de maio e a Palavra de Deus está no Evangelho de São João, no capítulo 12, versículo do 44 até o 50. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz, Quem crê em mim não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras já tem o seu juiz. A palavra que eu falei, o julgará no último dia, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, é Ele quem me ordenou o que devia dizer e falar. Eu sei que o seu mandamento é vida eterna, portanto, o que eu digo, eu digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ou seja, Jesus, Ele é um com o Pai. Tudo o que Jesus pregou foi Deus mesmo que o fez ensinar, o fez pregar, o mostrou para sim fazer. Então, todo o ensinamento de Jesus realmente são palavras de vida eterna, por isso que nós até respondemos assim. São palavras de salvação, por isso que nós respondemos dessa forma, porque é a realidade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não por Jesus. Jesus, Ele está com o Pai desde o princípio, Ele é um com o Pai desde o princípio, ninguém vai ao Pai. Se não, por Jesus, tudo o que Ele pregou foi ensinamento de Deus. E, então, é muito claro para mim e para você que não existe um outro caminho a não ser viver esse ensinamento. Aqui eu volto a entrar em um assunto que é chato, porém, se faz necessário. Que é viver na integridade, integralmente, os ensinamentos de Jesus. Jesus, Ele não fala para mim e para você, meus irmãos, em nenhum momento que nós deveríamos viver uma vida desenfreada no mundo e que chegue no último momento, se arrependa e está tudo certo. Ao contrário, Jesus, Ele nos ensina que nós nos arrependamos dos nossos pecados imediatamente, mudemos a nossa vida para continuar um caminho reto que nos levará à salvação. É muito perigoso, meus irmãos, para nós, para a nossa salvação, acreditar que vai dar tempo de nos salvarmos, que nós não precisamos nos preocupar com isso. Ah, eu posso ficar tranquilo porque vai chegar no último momento e eu vou me arrepender. E se não der tempo? Por isso que... Jesus vai ensinar naquela parábola do agricultor que queria construir um celeiro maior, queria ter uma grande produção para ele poder deitar e falar assim, agora eu tenho o suficiente por anos para viver bem, para comer bem, para beber bem, para ficar tranquilo. E Deus fala, louco, hoje ainda tirarei sua vida e o que você vai fazer? Então é isso. Nós, quando nós não mudamos de vida, não nos convertemos, nós somos loucos porque nós estamos arriscando a nossa salvação. Então, meus irmãos, quantos que nós vemos que partem dessa vida em algum acidente trágico que estava agora aqui, já não está mais, quando ainda se trata de uma doença na qual a pessoa tem um certo tempo de se arrepender, quando é de morte natural, na velhice, que a pessoa vai participando de um processo natural que podem levar para o arrependimento, para a conversão e, assim, alcançar a salvação, ok, porém, e quando é algo inesperado? Como nós podemos atestar que houve um arrependimento? Então, o que nós vamos preferir na nossa vida? Arriscar a nossa salvação ou viver os ensinamentos de Jesus em busca dela? Então, hoje nós devemos viver os ensinamentos de Jesus em busca da salvação. Deus, meus irmãos, eu não estou aqui desqualificando que Deus é amor e que Deus é misericórdia de forma nenhuma. Deus é amor, Deus é misericórdia. Ele sempre está propenso a me salvar, a te salvar, a nos perdoar como o pai do filho pródigo que poderia... Gente, se fosse nós, eu até escutei um meu irmão pregando isso ontem e ele falou que se fôssemos nós, que fôssemos o pai do filho pródigo, provavelmente nós olharíamos para ele e falar está vendo, você está sujo, você está fedido, você comeu a comida dos porcos, você não tinha nem a comida dos porcos para comer. Está vendo quando você não escuta os meus conselhos, o que vai acontecer com você? É jogar na cara. E é natural, é um sentimento humano nós fazermos isso. Porém, o pai é diferente. O pai, a partir do momento que o filho se arrependeu, o pai em nenhum momento ele quis jogar nada na cara. O arrependimento foi suficiente para nós, ele não é. Mas para o pai do filho pródigo, ele já foi, colocou a melhor roupa, a melhor túnica, porque é isso que Deus faz com nós. Ele vai correndo ao nosso encontro e ele nos abraça e fala que bom que você voltou. Mas, meus irmãos, o filho pródigo já havia se arrependido. Pequei contra ti, contra Deus, já não sou digno mais nem de ser chamado seu filho, me trata como um dos seus empregados. É isso que o filho pródigo, então, ele estava disposto a ter. Houve arrependimento, Deus, que conhece todos os nossos corações, ele já o recebe como um filho. Nós não fazemos assim. Deveríamos fazer assim, mas nós não fazemos. Então, aí nós já vemos a nossa diferença, da diferença para Deus, né? Que é o Senhor de tudo, conhece todos os corações. Então, nós não podemos, meus irmãos, arriscar estar na presença desse Pai, que é Deus, por toda a eternidade, por conta de uma vida que pode ter, sei lá, no máximo uns 100 anos aí, porque é o máximo que uma pessoa vive. Poucas pessoas ultrapassam essa marca. E, mesmo assim, se a gente pegar acima de 80, 90 anos, talvez tenha uma vida que você dependa de outras pessoas para te ajudarem. Ou seja, nós precisamos caminhar aqui, buscando a nossa salvação. E os santos são esse exemplo. Quantos santos que viveram uma entrega total a Deus, e você vai ver que a vida deles foi uma vida muito passageira. 24, 30. Poucos viveram como São João Maria Vianney, São Padre Pio, que viveram lá, os seus 70 anos, poucos. A maioria, 25, 30, já voltaram ao Pai. Eu já estou com 35. Então, que fique o exemplo. Nós precisamos, meus irmãos, precisamos. querer estar com esse Pai, que deu a sua vida por todos nós. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Um beijo grande dentro do seu coração. Um beijo grande dentro do seu coração.